Eu queria que você contasse a história, quem contou essa história, inclusive, foi o Alan, ele falou, conta a história do tranquilizante no macaco, que história foi essa? Nossa, velho, eu não sei se você lembra uma vez que caiu um moleque no negócio do gorila, e os caras não sabiam se matavam o gorila, e tranquilizavam, aí mataram o gorila, aí ficou um puta de um negócio, é, aí os caras, não, vamos fazer o bola de gorila, e a gente dá o trânsito, e o Pedrinho era um... Deixa eu dar uma pausa, eu queria saber, como é que era a tua vida quando acontecia? Era um pouco inferno. Eu vou falar pra você, eu trabalhei no pânico uns oito meses, e aí quando morreu a minha avó um dia, eu pensei, é trollagem, eu tava nesse nível, até o dia do funeral, quando ele tava enterrando a minha avó, eu falei, puta, eu acho que agora é sério, posso chorar, porque tudo, você fica noiado, e eu fico pensando... E o pânico era, meu, era 24 horas pensando em... Em noiar alguém. Em sacanear alguém. Então quando acontecia uma coisa assim, tipo, morreu alguém com um salmão na cara, você pensava, eu vou ser o cara do salmão. Lógico. Tá. E aí... E aí, bom, bola é o gorila, o Pedrinho é o menino que vai cair, o anão é o que vai cair no negócio, quem que vai disparar o dardo, bolinha, lógico, né? Aí beleza, eu gravei uma matéria de manhã, fui à tarde gravar o gorila, e à noite pra banda gravar o... O Sorrisos. Não, do Silvio Asgaga lá, ó, como eu chamava, diretor? Esqueci. É, Silvio Asgaga. Silvio Asgaga, é. Silvio Asgaga. Que eu era o Vó Mafalda, né? Sim. Sim, sim. E beleza, vamos lá, eu digo o gorila, não sei o que e tal, e, meu, eu puxava o Pedrinho na jaula, dava a cabeça dele na jaula, aí o Bolinha veio, não deram com a arma, né, veio com o Zarabatana. Zarabatana. E, puf, e dói, velho, mas dói. Ah, mas de verdade. De verdade. Mentira que ele tá com tranquilidade de você. Eu falei, caraca, irmão. O Alan produziu isso. Sim, e bem produzido. Sim, tanto que você tomou... Tinha jaula, tinha tudo. Podia ser de mentira a piada. Podia, podia. Se quisesse, podia. Irmão, e os caras, não, daqui a pouco faz efeito e eu... Mano, daqui a pouco começou a me dar uma brisa, irmão. E eu, eita, dá mais. Mas eu fiquei muito louco, velho, mas no começo dá um barato. Que barato que dá? É um barato que não sei, cara. Porque acho que ninguém se tranquilizou com o Zarabatana no Brasil. É, eu também usei dizer, mas é louco. Você começa a dar umas viajadas, sabe? Nessa Michael Jackson não tá mais aqui. É, então. E eu, eê, dá mais tiro, aí você perde o controle, o Bolinha não consegue mais gravar. A galera não ficou tacando. Não, só deram um. E o cara falou, vamos calcular a dose certa. Cara, isso é tão errado, mas é tão bom. O que aconteceu? Apaguei, né? Apaguei. Apagou, desmaiei. Desmaiei, tinha que ir pra Band gravar o Silvio e as Gagas. E nem... Ninguém pensou assim, cara, acho que ele não tá bem. Não, acho que pensaram, mas acharam que eu ia melhorar. Puta merda, cara. Mano, me botaram na ambulância, eu fui de ambulância pra Band. Eu lembro eu descendo da ambulância mais ou menos na Band. Mas meio zureta. Com a sirene ligada. Com a sirene... Com a sirene ligada. O Alan é o mesmo diretor. Quer dizer, daqui a pouco ele vai fazer. Maurício, vamos fazer uma brincadeira aqui. Já, já. A gente prepara. Vamos quebrar seu maxilar. Eu dei um tempo lá. Aí eu dei uma acordada, me vesti numa Mafalda e fui gravar.